Música Penetelha segura cigarro ilegal caixa dos doloros nulos e a mais lido um tacitolo. Polícia Nacional Timor-Leste liu se equipa conjunta, composto se Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, Departamento de Informação Polícia, Unidade Valentil Força Defesa Timor-Leste no Serviço Nacional Inteligência, identifica cigarro ilegal joker caixa dos doloros nulos e a área mais lido um tacitolo, aldeia 2 de outubro, suco comor, posto administrativo do Nalesso. Autor Hatama Cigarro refere a laitia, onde Polícia apresenta de evidência do Ministério Público, o dejeit mandado o Tribunal Judicial Primeira Instância de Lig, belebuco atuir autor o de captura. João Carlos Tomás Suárez, GMM.